Fala galera do canal LGA, bora aqui para mais um evento de reputação olhar lunar Segundo de quatro eventos que vão ser Aqui vamos para a primeira fase, sexta missão galera, é rebelião na fábrica Olha lá, desde já curta e compartilha galera Vai jogar com lança-choque nessa fase e precisa experimentar galera Vai jogar as munição Olha lá Vai matar os homens Vai aparecer as caixinhas, vai pegando as caixinhas galera Cada vez que você vai jogar na comissão, são 100 joguinhos que você pega Vai jogar as caixinhas Vai jogar as mágicas Lei é apertura Vai jogar as caixinhas Vai ver É isso ai galera, concluindo, eu estava dando tiro com gosto, rapidão, fase concluída, é isso ai, fase concluída, até a próxima missão galera, quase não, missão né galera, missão concluída, até a próxima missão, falou com Deus.